Me parece que as orações não chegam a Deus Me parece que os clamores não chegam ao céu Eu não vou deixar de louvar a Deus Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Se parece que lutas não chegam ao fim Se parece que os problemas não vão terminar Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Eu não vou deixar de exaltar o teu nome Eu não vou deixar de exaltar o teu nome A palavra de Deus diz que Deus é bom em todo o tempo Em tempo de guerra, em tempo de paz Ele é digno, Ele é soberano Ele está sob todos os teus rios Ele é o Cristo, o ressurreto, o que morreu Mas ao terceiro dia ressuscitou Ele é Jesus, o único digno de louvor Aleluia!